Olha só essa mulher, quando ela entra na dança Balança, 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 balança Olha só essa mulher, quando ela entra na dança Balança, 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 balança Tá soltinha, tá tarada, tá safada, sem vergonha Depois de beber cerveja, ela ficou malucona Foi descendo, foi sentando, ela tá muito louca Mas a intenção dela dá um beijo na minha boca Aproveita essa onda, que ela não é mais criança Maravilha de se ver, quando ela entra na dança Balança, 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 balança O som do bom de imperação, ela rebola e não se cansa Balança, 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 balança O som do MC, dança e a mulherada não se cansa Balança, 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 balança Tá soltinha, tá tarada, tá safada, sem vergonha Depois de beber cerveja, ela ficou malucona Foi descendo, foi sentando, ela tá muito louca Mas a intenção dela dá um beijo na minha boca Aproveita essa onda, que ela não é mais criança Maravilha de se ver, quando ela entra na dança Balança, 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 balança O som do bom de imperação, ela rebola e não se cansa Balança, 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 balança O som do MC, dança e a mulherada não se cansa Balança, 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 balança Não, 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 não Tchau, tchau